Olá amigos, a meu lado aqui é a professora Daiane Bimentel, eleita deputada federal pela Bahia. Aqui o Heitor Freire, eleito deputado federal pelo Ceará. O Nordeste está chegando forte em Brasília. E aproveitar o momento para anunciar uma coisa que no nosso entendimento é excepcional. Proposta do meu vice-general Mourão para o Paulo Guedes, nosso economista. Décimo terceiro salário para os beneficiários do Bolsa Família. Fui consultado, consultei os dois aqui do lado, todo mundo deu o sinal verde. Então, entre nosso plano de governo, décimo terceiro salário para quem ganha Bolsa Família. E essa despesa a mais, nós vamos tirar da fraude, combatendo a fraude nesse programa que, para muita gente, ele é essencial. Falar em tirar a Bolsa Família é um ato de desumanidade. Muito pelo contrário, vamos fortalecer e dar para quem necessita. Nordeste, aquele abraço, muito obrigado. Tivemos uma expressiva votação na região e, em cinco das nove capitais, fomos vitorosos. Vamos dobrar essa meta no Nordeste e vamos juntos com essa bancada maravilhosa aqui de nordestinos para Brasília. Valeu, pessoal!